Música Meninos, hoje vamos falar sobre o que querem ser quando forem grandes. Eu quero ser como o meu tio. Ah, sim, Bruno. E o que é que faz o teu tio? É imigrante. Ah, muito bem. E onde? Na França. E qual é o trabalho dele em França? Imigrante. Não, Bruno. Ele é imigrante porque foi trabalhar para outro país. Mas qual é o trabalho dele lá em França? Na França é imigrante. Em Portugal ajuda o meu pai na Vindima. Mas isso é só no verão. Bruno, vê se entendes. Uma vez o meu tio desmaiou a pisar uvas, dê-lhe a fraqueira. Eu vi, mas não disse nada. Ficou lá dois dias. A boiare. Bruno, ouve uma coisa. Imigrante não é uma profissão. O trabalho do teu tio em França qual é? Eu quero ser imigrante com o meu tio, mas não quero ser na França. Então queres ser em que país? Quero ser cá em Coimbra, para poder dormir na minha cama. Ô Bruno, um imigrante é uma pessoa que trabalha longe de casa. Se queres ser imigrante, não podes vir dormir à tua cama. Não posso ser imigrante em Coimbra? Tu não. Então o que é que pode? Um senhor francês, por exemplo. Se vier trabalhar para Coimbra, é imigrante em Coimbra. Mas eu quero dormir na minha cama. Na França não é longe. É. Se queres ficar em Coimbra, não podes ser imigrante. Tens que ser outra coisa. Aí é? Então quer ser proxineta. Ô Bruno, não digas isso. Tu nem sabes o que isso é. Sei, sei. Ou também não se pode ser proxineta em Coimbra. Bruno, isso não se diz. Isso é uma palavra muito feia. Não é para os meninos dizerem. Então já posso ser imigrante? Bruno, claro que podes ser imigrante. Eu não disse que não podias ser imigrante. Em Coimbra? Posso ser imigrante em Coimbra? Bruno? Se não podes ser imigrante e vidro mirar a minha cama, escolho ser outra coisa, professora. Escolho ser proxineta. Sim, Bruno. Podes ser imigrante em Coimbra.